Tá rapaziada, temos aí ó, indo fazer o descarregamento do carro Temos aqui por dentro de Curitiba, já tô saindo hoje, tendo hoje por causa disso Porque daí pro cara, onde eu vou descarregar é pra frente de Almirante de Tamandarela Me esqueci o nome do lugar, Rio Branco acho que é E daí é... Por aqui por dentro é mais perto né Tipo aqui por dentro deu 50km E aí por fora dá 70, 80km eu acho Dá 30km a mais, daí não vale a pena ir por fora E aí eu tô indo aqui por dentro Por dentro de Curitiba Eu botei no GPS E aí agora eu tô fazendo vídeo E daí não olhei o GPS, eu não sei onde é que tem que entrar Vou ter que ir reto porque ele é a contramão E aqui não pode virar também Acho que é reto, não tem o que fazer Vou descarregar o carro amanhã cedo e vamos ver pra onde que vamos carregar né Vamos ver pra onde a senhorita Emily vai mandar nós Tomara que seja pra São Paulo Ai se não for também não dá nada Vale trabalhar E aí também só esperando pra descarregar agora E aí pouca nota Tu é louco Ai Sexta-feira eu não terminei uma semana com o pé esquerdo Aqui ó Vou uma pedra aqui no Parabá Agora hoje Vou botar o caminhão aqui E não vi esse raio dessa pedra aqui ó Empurrei ela Até o vermelho ali do bigodinho E quebrou o bigodinho É mas Eu tenho tanta sorte Sim que se diga Vamos amarrar essas cordas já A gente começa sagando o bigodinho de novo Tu é doido Vem Pegou aqui ó É pra acabar né Deixa eu te deixar pra arrumar as partes aqui né Na frente do Marcio ali né Perto do Marcio ali do lado da padaria Tem um cara que arruma É complicado Tu é doido Agora fazer o que né Bedra do Jan Fui encostar e não vi ela Sabia que deu um estralo do Do bigodinho É pra acabar Deixar essas montalhadas Tirar esse molotão Que tá calor já Molotãozinho Que eu peguei emprestado A mãe Renata Tem que devorver E vamos meter a mão na massa Aí ó Depois de ficar o dia todo de molho Começar a descarregar o dia todo Não, amanhã toda Começar a descarregar Descarregar rapidinho Vamos ver pra onde vão me jogar né Vamos ver pra onde é que eu vou Carregar pra São Paulo Pra Maringá Sei lá Cê tá doido Ó o bigodinho quebrado Ó Muito bem né Tem que tirar ainda pra arrumar Deixa lá pra arrumar Pra acabar né Não sei como é que eu não vi a pedra Cê tá doido Eu não sei o que que meu cabelo tem hoje Cê tá liso Cê é o raio Nunca vi isso aqui Tá de ficar passando a mão toda Cê tá doido 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 Papai Cruz passou as coordenadas Vai pegar uma perfumete Panoma Vai maringar Acorda louco 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 Pra morrer louco Tá louco louco Vai pegar uma perfumete Panoma Maringejos Partiu Maringejos É show A rodovia do Sonoma Me dá sono Aquele lugar lá O cara vai pra São Paulo Ali Nossa O cara vai brincando Não dá sono nem nada Agora partiu pro lado Maringá moço Não sei se é porque eu não conheço muito E é mais desertão E é mais desertão Coisarada A Regis tirando os buracos Coisarada É bom Ali é um sobe e desce Corvaiada Não tem nada Tudo desertão Reserva Rodamento spray boy Daí é show Aí eu acho é massa Eu vou carregar ali agora Vamos ver se eu vou conseguir tirar o bigodinho hoje já pra deixar mar O cara O cara tira o bigodinho hoje Leva lá pro piá E no final de semana o cara coloca de novo Tudo certo Não tem muito o que fazer O negócio é arrumar e apagar e já é Foi erro meu Eu de banquinha dormente Daí eu fui entrar na Fui entrar na firma ali Daí eu entrei Daí um pato e fui derra Daí eu fui botar no cantinho assim Daí não vi a pé Fui bem na direita Pra botar o caminhão bem no cantinho Daí eu vi que pegou de Deu um barulinho Substrato Daí na hora eu desci Do lado de lá Muito legal né Vai chorar aí Vai chorar aí Vai chorar aí Vai chorar aí De cabeça no penalti tinha lá Fui aí daí É lá que foi pra gente Só falta é exclusivo isso aí Não tem muito o que fazer É bom né Carregar e se botar Já chamaram pra carregar Já tá valendo É um bom começo Não vou sair tão tarde Quer dizer Se aquele vinte não se mete Na minha frente lá Ele já furou a minha vez Olha aí Eu tava esperando Ele já chegou Ele já meteu em cima Da balança direta Não sei se ele já tava Ele já tinha marcado Antes Ele tinha saído Sei lá É Vai encostar lá na unha Doca Que bom Que bom Olha aí 112 anos aí Carida Você tá doido O police também tá carregando aqui Não sei se ele tá carregando na 3 Não sei se ele Vamos ver se ele tá ali Tá ali na quadra então, quer ver? Bem na janela que eu ia encostar Que eu vou encostar no carro Vou encostar pra carregar os slitters Slitters, ó Olha o céu Bem aleatório nos meus vídeos, né? Você tá doido Esse ele tá quente, ó Ei! Amarra aqui fora! Puxa pra fora isso aí Eu agora carregar os slitters Slitters, não sei lá como é que é o nosso Carregar pra amarrar e se botar Minha noite vai ser uma criança Sem nem se vai dar tempo de tirar o bigodinho Se der tempo, Deus Se não, velho também Tira na volta Mas eu acho que dá essa cara pra o bigodinho Rápido Gostou a bastante lá, eu tiro o bigodinho Sério Tá bom? Tá bom? Vem lá Exculpia Vou pegar isso aqui aqui Deixar um lixinho pra eles Isso aqui está só misturando Olha Olha Que beijão Vou ligar as mareias para tirar uma fotinho O pai 3 já acertou para fazer por dentro Com o Charles Acho que semana Semana que vem eu acho Se não me engano ele vai começar a fazer Fazer tudo por dentro Vai ficar show de bola Está tudo aí Meimou de novo a Maria Por desgraça Ontem eu troquei uma Agora hoje de novo Olha onde Nem queria tirar foto mesmo Se esproda Fatorizado Terminar o carregamento aqui Amarrar com a dada Logo mais eu vou fazendo um videozinho para vocês É nóis Tamo junto Tchau